Muito abalado, o pai do bebê falou com a nossa equipe. Ele preferiu não mostrar o rosto. Eu não tenho nem pai nem mãe, eu tenho meus dois filhos, porque eu mais amo na minha vida e perdi um, meu Deus. Michael Marlinson completaria um ano nessa sexta-feira. O bebê, filho mais novo de pais pescadores, foi encontrado morto dentro da água na favela da Ponte, no bairro do Pina. O acidente foi na quarta-feira, no fim da tarde. Vizinhos e a família contaram que tudo aconteceu muito rápido. De acordo com os parentes, os pais da criança estavam trabalhando aqui na porta da casa deles e o local do acidente fica bem perto. A criança, num momento de distração dos pais, teria vindo para essa direção e caiu nesse buraco, que tem pouco mais de um palmo. Foi o espaço suficiente para ela entrar e cair dentro da água. Quando os pais notaram a falta da criança, o pai do bebê veio para esse lugar aqui e passou por esse espaço para tentar socorrer a criança. A tia do bebê disse que a criança foi retirada da água desacordada e foi socorrida. Saíam as águas da boca dele, mas ele já estava em estado de óbito. O pai do bebê contou que o casal mora de aluguel nessa palafita e que está inscrito em um programa de habitação há três anos. A promessa era de que a casa nova seria entregue ainda em 2017, em um conjunto habitacional. A gente estava tão feliz, o pessoal dizendo que as casinhas saíam agora, em 2017. O local onde eles vivem é precário. As casas ficam suspensas por pedaços de madeira a poucos metros da água. O esgoto é jogado sem qualquer tratamento ali mesmo. Não há abastecimento de água. Quando a maré está cheia, os moradores contam que o local fica inundado. Em vários pontos, há falhas na estrutura improvisada. Em quase todos os barracos, há crianças. O acidente deixou outros pais preocupados. E essa não foi a primeira vez em que algo desse tipo aconteceu. Já aconteceu com a minha filha, já com essa, com a outra. E o prefeito só vai vir dizendo a gente que vai tirar a gente daqui, tirar a gente daqui. Eu não vejo nada. A gente vai vir nessa situação, aí sujeita ao lixo, aos ratos. Em algumas casas, os buracos na estrutura ficam logo na entrada. A situação da gente aqui é isso. Quando chega aqui na hora de eleição, todos os prefeitos, todos não sei o que, vereador, tudo vem aqui querer voto da gente. Mas quando ganha, está pensando que lembra aí. Dentro dos barracos, a situação não é diferente. O piso é feito de pedaços de madeira frágeis, que parecem correr o risco de cair a qualquer momento. Sufoco sem água, a gente passou a luta. O prefeito diz que vai tirar a gente, diz que não vai tirar. Tchau. 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 Tchau.